Fala rapaziada que assistiu meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Basto e pra quem já me conhece, estamos junto aí com mais um vídeo. E rapaziada, é o seguinte, galera, olha já tá caindo o cara aqui, meu Deus do céu, já tá caindo o cara aqui, o cara não tá deixando nem eu fazer minha introdução aqui, já tá caindo aqui, já vai pra tomar rajada, acho que ele não pegou arma, o burro não pegou arma, já vai tomando. Manda aquele rajadão grandão, vai pegando uma dancinha porque ele queria me matar no soco, meu parceiro. Pra me matar no soco, mano, o cara tem que ser bom, já morri muitas vezes pro soco, porém agora não morri, rapaziada. Então rapaziada, galera, seja muito bem-vindo ao vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho e comenta, galera. Comenta se você conhece alguma menina pro player que joga demais, você vai entender no meio e no final do vídeo, beleza? Comenta aí embaixo qual é o nome dela e qual patente ela é, beleza? Comenta a patente da menina que você conhece que joga free fire, se ela joga muito, qual é a patente dela, se ela joga muito ou se ela joga pouco, beleza, rapaziada? Então galera, já vamos aqui, ó, já estamos aqui na direção ali, vamos tentar pegar Brasília aqui. O meu coletinho aqui já está blindadão. O meu colete já está blindado, rapaziada. O meu colete já está blindado aqui, vamos tentar matar mais cara aí. Já estamos com uma killzinha, estou com um coletezinho blindado, estou com uma famazinha top e estou com uma MP40. Galera, estou treinando bastante pra subir capa de MP40, galera. É absurdo quando você sobe capa de MP40. Então o seu rush, o seu rush fica sensacional, rapaziada. Você vai ver nesse vídeo, galera, o rush de MP40, está sensacional, dando aquela subida de capa com MP40, beleza? Olha aí, ó, já tem Zé Carrinho ali, galera, já vou ficar ligado que tem cara ali atrás. Olha lá, o Zé Carrinho lá, ó. Sumiu do mapa ali, pegou ali a mira nele, porém sumiu, rapaziada, beleza? Então, rapaziada, olha aí, ó, lá, vim lá, bora voltar pra pegar o couvezinho aqui. Vamos pegar o couve, galera. Olha lá, tem outro cara atirando no Zé Carrinho. Galera, comenta aí embaixo qual a patente da menina que você conhece. É sua prima, sua irmã, sua colega. Comenta aí o nome dela e qual patente ela é, beleza, galera? Vocês vão entender no meio e no final do vídeo, galera. O porquê eu estou perguntando esses de vocês, beleza, galera? Então, galera, olha lá o Zé Carrinho lá, ó. Já vamos tentar dar tiro no Zé Carrinho, galera. Vamos tentar dar tiro no Zé Carrinho. Vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Meu Deus, o que é isso, meu parceiro? Galera, falando em menina, a minha guild NXK, a minha guild NXK, aí, mandar um salve pro meu parceiro Pedroca aí, ó. Mandar um salve pra ele, ele é o dono da guild. Ele está recrutando duas meninas pra guild, galera. Tem que ser acima do diamante 1. E tem que fazer, no mínimo, 50 de honra por dia. Ele está recrutando, tem vaga pra duas meninas. E tem vaga pra três meninas, galera. Se você quiser fazer parte da guild, chama lá no Discord do canal. O link está na descrição. Chama lá no Discord que eu vou encaminhar a pessoa pra fazer o teste com você, beleza, rapaz? Galera, já vamos pegar tirolesa zinha aqui. Já vamos pegar safe, galera. Vou pegar tirolesa, já vou pegar safe zinha ali. Já vamos ficar atentos porque essa tirolesa, ela para bem ali, bem na... Olha lá, bem na ponta da safe. Então, provavelmente, vai ter alguém ali. E eu já tenho que ficar ligeiro pra não ser surpreendido. Olha lá, tem um cara ali, ó. Tem um cara na esquerda ali, meu parceiro. Tem um cara na esquerda ali, rapaziada. Já tem um cara na esquerda ali. Vamos tentar já dar rajada nele. Já vai tomando rajada. Vai tomando rajadão. Vai tomando rajadão. Já matamos um safado, galera. Ele estava trocando tiro e provavelmente ele estava com a vida aí um pouco menos do máximo, né, galera? Estava com a vida um pouco menos do máximo. Então, ele tomou muita rajada. Muita rajada mesmo, rapaziada. Galera, já vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar pegar o trailerzinho aqui. Oi, já tem cara ali, ó. Já tem cara ali, ó. Já vai sair. Já vai tomando rajada. Vai tomando rajada. Sobe capa. Sobe capa. Subiu dois capas. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Já matamos mais um, meu parceiro. O que é isso? Galera, viram só aí, ó. Volta um pouquinho o vídeo aí e vê o capa que a gente subiu aí, galera. Dois capas monstro de MP40. Então, galera, está muito em alta a MP40. Se você quer subir capa, galera, treine bastante porque subir capa no rush na hora do rush, galera. Não é a hora do rush, hein? É na hora que você for rushar em cima do cara, galera. Na hora que você for rushar em cima do cara, mano, o capa sobe muito lindo. Às vezes acontece de a mira subir muito pra cima assim e você errar. Mas, na maioria das vezes, meu parceiro, sobe o capa muito gostosinho, beleza? Então, galera, comenta aí embaixo também se você sobe capa com alguma arma. Se você sobe de MP40, se você sobe de famas, qualquer arma. Olha, está tendo tiro. Trocação ali. Já vai tomando. Já vai tomando. Já subiu um capazinho aqui. Vai tomando rajada. Já se aproveitamos da situação aqui, galera. E conseguimos subir outro capa no cara. Viram aí? Conseguimos subir outro capa. Ele estava trocando tiro. Aproveitamos a situação e conseguimos matar o safadinho aí. Galera, já estamos com 4 killzinha. Galera, comenta aí embaixo qual foi o seu máximo de kill na ranqueada. Olha, vou jogar o Jirinho. O cara já está me dando um rajadão ali. Comenta qual foi o seu máximo de kill na ranqueada, galera. Meu máximo de kill na ranqueada, eu acho que foi 9, galera. Foi 9 na ranqueada aí. Meu máximo de kill. Galera, eu jogo mais solo. Ranqueada, se vocês ainda não perceberam. Eu jogo mais solo porque squad é muito complicado. Não sobe muito ponto. Depois do diamante 3, eu jogo mais duo, galera. Então, quando eu estou gravando, eu jogo mais solo que eu acho bem melhor de gravar, beleza? Então, rapaziada, olha lá. O carinha já está lá. E, galera, comenta também se você sobe capa com alguma arma aí, com a fama. Eu vejo gente que sobe capa com a fama. O meu amigo Argonaut, ele sobe capa com a fama. É muito top, muito gostosinho, galera. Então, tem gente que sobe capa com a Scar. Eu sei subir capa com a Scar, mas o cara tem que estar em uma distância média. Galera, outra coisa importante. Você está atrás do gelo? Você está atrás do gelo? Fica sempre rodando, galera. Não dá bobeira. Olha, já vai tomando rajado. Mano, o cara meter a cara lá, ele vai tomar da minha fama de gostosinho, gostosinho, hein? Já vai tomar rajadão ali da minha fama ali, ó. O cara ainda está lá, galera. Olha, olha, o cara está dando trabalho da rajada. Vai tomando rajada, vai tomando rajada, vai tomando rajada, vai tomando rajada. E vai tomando rajada, seu safado, mano. Tomou uma rajada muito gostosinho aí. E quase que ele me mata. Deixou o meu colete 4 e o meu capacete na merda, meu parceiro. Deixou o meu capacete na merda aí. Vamos dar aquela riladinha gostosinha. Vamos dar... Rapaziada, já vamos dar aquela riladinha aqui. Pegar um kitzinho, pegar aqui o carregadorzinho e o capa 3, galera. O meu colete está na merda. Vamos ver se no luxo de algum desses caras tem um coletinho melhor que esse meu. Se não, vai dar muita merda pra nós aí, ó. Olha só aí, ó. Tem aqui uma coronhazinha, uma coronhazinha, um carregadorzinho top aqui. Tem um carregadorzinho top aqui. Já estou com 8 gelo. Vamos tentar pegar mais gelo aqui. Vamos tentar pegar mais gelo. Olha só. O cara estava frozenzinha, galera. O cara estava frozenzinha. Vamos tentar pegar o gelozinho aqui. Topzinha. Topzera. Então, vamos lá, galera. Já vamos correr pra safezinha aqui. A safezinha fechou mais ali à frente. Vamos tentar pegar a safezinha primeiro que esses caras. Estou com 14 gelo, galera. Estou estilo frozen. Estilo frozen. Estou estilo frozen, galera. Vamos tentar matar esses caras. Tem 7 caras vivos. Fiz 5 killzinha. E vamos tentar matar mais caras aí e tentar ganhar essa partida, galera. Faz tempo que eu não posto um vídeo aí de um boiazão. Mostro pra vocês. Vamos tentar dar um boiazão top agora nessa partida. Beleza? Olha lá, ó. Já estou na safezinha aqui. Vamos esperar os caras aí. Vamos esperar os caras virem pra gente tentar dar rajadão. Provavelmente tem gente naquela guareta ali, galera. Olha lá, ó. Deve ter gente na guareta aqui sempre que a gente naquela guareta ali. Vamos ver pra onde vai fechar a safezinha. Fechou pra eles, galera. Isso complica bastante a nossa vida porque fechou pra eles lá. Fechou pros carinhas lá, galera. Vamos tentar logo pegar aqui o outro lado do muro. Vamos tentar pegar o outro lado. Olha, ó. Já estão me dando rajada. Vamos pegar o couve da pedra aqui, galera. Vamos pegar o couve da pedra, dar uma riladinha. Vamos olhar pra trás. Olha, tem cara ali. Eu já jogo o gelinho aqui pra não ser surpreendido por esses caras nas costas, galera. Já vamos jogar o gelinho e dar aquela riladinha basiquinha, topzera de Manaus. Pra quem não me conhece, eu sou de Manaus, moleque. Tô de Manaus, galera. Olha lá. Tem cara na frente, tem cara nas costas. Agora ficou complicado, meu parceiro. Vamos tentar acertar ele lá. Não de MP40, né? Era de fama, mas eu errei. Então, vamos lá. Rapaziada, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você está gostando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Olha lá. Já vai tomar rajada. O cara tá mirando em mim. Vou pular. Mãe, o parceiro querendo me dar um HS brabo agora. Vou tentar acertar ele aqui, ó. Já jogou o gelinho ali, meu safado. Vamos ruxar nele, galera. Bora ruxar nele, porque agora eu tô ruxador. Já o gelinho e bota a MP40 na mão. Vou tentar subir capa nele. Vamos tentar... Já subimos um capa gostosinho. Vamos tentar ruxar nele. Eita, moto miserável é essa, velho. Moto me achar de passar essa hora aqui na minha gravação, no meu áudio, topzera. Olha lá. O cara tá correndo lá. Já tô mudando do meu gelinho ali. Do meu gelo na minha granada. Tô ficando doido. Olha aí, ó. Já vai tomar rajada. O cara tá na safe, provavelmente vai ser eliminado. Vamos tentar matar ele e pegar uma killzinha aí. Meu Deus, eliminado. Era pra ser skill pra nós, galera. Era pra ser skill pra nós, galera. O cara preferiu ser eliminado do que dar killzinha pra mim aí. Vamos tentar pegar safe, rapaziada. Se o cara estiver lá na frente, aquele que me tirou logo ainda agora, vai complicar a nossa vida, galera. Vai complicar a nossa vida, porque ele vai querer atirar. Estamos já na beirada da safe aqui, galera. Tem um carrinho aqui, ó. Provavelmente tem alguém atrás do carro. Não tem ninguém atrás do carro. Vamos tentar dar uma riladinha aqui, galera. Outra coisa muito importante. Eita miséria, meu parceiro. Que viagem é essa essa moto passando essas horas da noite, meu filho? Que isso, parceiro. Galera, o meu colete não está muito bom. Se eu for trocar tiro, ele vai pro saco. Vamos tentar nessa partida. A safe fechou em nós aqui. Olha, tem gente aqui, ó. Já vai tomar rajada, vai tomar rajada, pegou o covezinho ali, já jogou o gelo, jogou o gelo errado. Vou jogar meu gelo aqui. Olha aí, vamos tentar jogar uma granadinha aqui. Vai, olha a bomba, moço. Olha a bomba, moço. Vai tomando, vai tomando. Meu Deus, já me deu em rajada, vou me deu em rajada. Vai tomar rajada, vai tomar rajada, vai tomar rajada, vai tomando, vai tomando, vai tomando, vai tomando. Meu Deus, o que foi isso, velho? O que foi isso? Olha aí, ó. Beatriz 555 morri pra uma menina pro play, meu parceiro. Que viagem foi essa? Olha só a menina aí, ó. 4 killzinha, galera. Meu Deus, o que foi isso, hein? Se, galera, se você conhece alguma menina que joga, comenta a patente dela, beleza, galera? É isso aí, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, falou, é nóis e fui cachorrão. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho